É DJ Paulinho, então anota aí, tá Mulher profissional, é mulher do cabaré Na hora de mamar meu pau, me beijar na ponta do pé Eu penso naquela era docente, eu penso naquela era docente Ela se entende com o band, ela se entende caramba Ela se entende com o band, ela se entende com o band Ela se entende com o band, ela se entende Todas as novas estão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim É DJ Paulinho, então anota aí, tá Mulher profissional, é mulher do cabaré Na hora de mamar meu pau, me beijar na ponta do pé Eu penso naquela era docente, eu penso naquela era docente Ela se entende com o band, ela se entende caramba Ela se entende com o band, ela se entende com o band Ela se entende com o band, ela se entende Todas as novas estão assim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim Quando eu vou sarrando nelas, elas vem sarrando em mim E aí A CIDADE NO BRASIL